Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Quina, concurso 5.609, prêmio principal 672.392,20 reais. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Marta Cristine e a Gabriela da Cruz. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados cinco números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Quina. 31. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 35. Agora a terceira bola da noite. 05. Esse é o sorteio da Quina, que você acompanha ao vivo pela Rede TV. Número 21. E agora sim, a última bola da noite. Número 60. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 31, 35, 05, 21 e 60. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigada. Esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma